Tem tido muita crítica, principalmente, na conduta do próprio Banco Central Europeu, né, Emanuel, em relação à questão da subida de juros para tentar controlar toda essa pressão que eles estão sofrendo por lá. A Europa, muito afetada, até por sinal, aí, por conta desse conflito e por conta dessas sanções, né? Você estava falando mais cedo, desde o seu início aqui, que você sempre participou aqui, falando exatamente sobre essa questão, que essas sanções impactam muito mais o Ocidente do que a própria Rússia em si. A gente está vendo aí, de repente, né, talvez, infelizmente, a própria Europa pagando dos dois lados, com a recessão ali até do desabastecimento do gás, como a gente acabou de falar agora há pouco, até agora o Nord Stream 1 vai ficar fechado para uma manutenção, porém, eles têm essa preocupação enorme em relação a isso, essa dependência especificamente, né, apesar do alerta que já tinha sido dado, até inclusive pelo próprio Trump, a Angela Merkel, no passado, agora a gente está vendo aí também a própria Europa pagando caro, né? O preço dessa pressão inflacionária, ou desvalorização do euro, acho que é uma consequência que a gente vai muito em linha com aquilo que você estava falando, né? As sanções estão prejudicando muito mais o resto dos países do que a própria Rússia, né? É, porque no final do dia, o que acontece? A gente vai achar que a China vai obedecer esse comando e parar de importar hidrocarbonetes da Rússia, a Índia, estão lá comprando, comprando adoidado, aumentaram foi muito a importação, a ponto de que a Rússia aumentou a exportação de combustíveis, mesmo com as sanções ocidentais. O que isso quer dizer? A China e a Índia estão compondo as suas reservas estratégicas, e é óbvio que eles vão fazer isso, e com isso os países ocidentais são os únicos que estão sendo prejudicados. Então, às vezes, existem algumas decisões que são idiotas, que elas parecem que são boas decisões, mas elas são decisões estúpidas, porque elas só pensam nos próximos cinco minutos. Se você tivesse um líder capaz de pensar efetivamente no longo prazo, era óbvio que ele saberia que a China não iria seguir as sanções, ou ele teria primeiro costurado com a China que seguisse as sanções, o que jamais ia conseguir. Mas qualquer líder medianamente não medíocre teria feito isso. Mas o que a gente tem hoje nos Estados Unidos é o Joe Biden, é um cara que é completamente incapaz de raciocinar uma frase sem ler um teleprompter, que ele tem aqueles cartõezinhos que explicam para ele para onde ele deve ir, com quem ele deve falar. Isso não tem a ver com a idade, o Ronald Reagan foi um presidente idoso, o Ronald Reagan acabou o mandato dele na mesma idade que o Joe Biden estava agora, o Biden faz essas besteiras desde o primeiro dia, e o Reagan não, o Reagan foi o cara que acabou com a União Soviética. Então, se você parar para ver, parar para analisar isso daí, é simplesmente que o Biden não deveria nunca ter sido eleito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente não tem que se interessar pela política, porque o destino dos que não se interessam pela política é ser governado pelos que se interessam. Então, às vezes o seu amigo maluquinho, aquele que fuma casca de banana, é o cara que vai votar, e você, ah, não vou votar, vou pagar os R$3,00 e trocadinho de multa, porque a multa é isso mesmo, tá, é R$3,00 e trocadinho que você ainda paga online, você, ah, não vou votar, vou viajar, vou fazer não sei o quê, vou passar o churrasco com a família, não interessa, você não vai. E aí você acaba sendo governado pelo cara eleito, pelo seu amiguinho que fuma casca de banana, e aí você passa quatro anos se ferrando por causa do governo e não sobe a razão. É, e eu só rio aqui do Biden, porque é uma piada interna, né, porque o Biden lê o TP, exatamente isso que você falou, a gente estava brincando aqui, porque o nosso professor Alexandre Cabral, quando ele vai ler o TP, ele faz a mesma coisa, e a gente brincou esses dias que o Cabral aí está se inspirando no Biden, né, ele lê aqui dois pontos finais, aí ele vai lendo aí todo o que está no TP. Lê o que não é para ser lido. Ele lê o que não é para ser lido, igual o Biden acabou fazendo ali. É por isso que vocês nunca me deram o TP. É, eu vou no treinar. É para eu não ler errado, muito bem. É, eu também acho.